É o Garnix no BIT Só você é a razão Já ainda tem Muito de você Em mim Beijo seu rosto em qualquer lugar Eu sou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Pra outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Pra outra chance escutar o coração Por favor, não me olha Oh, oh, oh Para essa filha de Que todo batida Segui O seu nome Em todas as faredes Do meu coração Porque eu sei Se alguém entra lá Saberá que só você é a razão Já ainda tem Muito de você É em mim Beijo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Porque ainda tem paixão Porque ainda tem Porque ainda tem paixão Porque ainda tem paixão Por favor, não me dealing Por favor, não me olha Por favor, não me olha Obrigado.